Lauane, a voz de emoção O meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca, falando te odeio Tirando sua roupa, mas enquanto parei No quarto escuro, você vai ouvir O eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca, falando te odeio Tirando sua roupa, mas enquanto parei No quarto escuro, você vai ouvir O eu te amo por segundo Por segundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca, falando te odeio Tirando sua roupa, mas enquanto parei No quarto escuro, você vai ouvir No quarto escuro, você vai ouvir O eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca, falando te odeio Tirando sua roupa, mas enquanto parei No quarto escuro, você vai ouvir Eu te amo por segundo Por segundo Faz trinta dias que não vejo Mas toco em seu nome E se tocar meu telefone Penso que é você Esse papo que é passado E já ficou pra trás Mas toda quinta Eu tenho o nosso CBT Se eu te mando mensagem Não responde Se eu faço ligação Caixa postal Você sempre me deixando Tão carente Cadê o nosso amor? Dói, dói A solidão só vem pra machucar Quando olho para o meu lado E você não está Dói, dói Dói, dói A solidão só vem pra machucar Quando olho para o meu lado E você não está Se eu te mando mensagem Não responde Se eu faço ligação Caixa postal Você sempre me deixando Tão carente Cadê o nosso amor? Dói, dói A solidão só vem pra machucar Quando olho para o meu lado E você não está Dói, dói Dói, dói Quando olho para o meu lado E você não está Dói, dói A solidão só vem pra machucar Quando olho para o meu lado e você não está Você me traiu todo esse tempo, achando que eu não ia saber Quando saia lá de casa, a sua ex você ia ver Me fiz de boba sim, mas foi pra me vingar Quando estava lá com ela, a mesma porta que saiu Entrava outro em seu lugar Trocado não dói, te trai também Fiquei com seu melhor amigo, agora estamos quites, meu bem Trocado não dói, te trai também Fiquei com seu melhor amigo, agora estamos quites, meu bem Você me traiu todo esse tempo, achando que eu não ia saber Quando saia lá de casa, a sua ex você ia ver Me fiz de boba sim, mas foi pra me vingar Quando estava lá com ela, a mesma porta que saia Entrava outra em seu lugar, trocado não dói Te trai também, fiquei com sua melhor amiga Agora estamos quites, meu bem Trocado não dói, te trai também Fiquei com sua melhor amiga, agora estamos quites, meu bem Trocado não dói, te trai também Fiquei com seu melhor amigo, agora estamos quites, meu bem Trocado não dói, te trai também Fiquei com seu melhor amigo, agora estamos quites, meu bem Obrigada, meu bem Sucesso pra você, minha linda Deus abençoe, tamo junto Alô, paredão sem três, toca o alonha aí, toca Se arrependimento matasse, voltaria no tempo Varia tudo certo, não brincava com seu amor Eu juro, não brincava com seu amor Mas brinquei, me feri Na tentativa de eu me curar Desplandeira cachaça e me arrependi Foi quando ele chegou no bar Com outra mulher, meu Deus, eu tava lá A lágrima escoeu no copo Foi quando eu misturei bebida, amor e ódio Foi divórcio Foi divórcio Nós brinquei, me feri Na tentativa de eu me curar Descontei na cachaça e me arrependi Foi quando ele chegou no bar Com outra mulher, meu Deus, eu tava lá A lágrima escoeu no copo Foi quando eu misturei bebida, amor e ódio Foi quando ele chegou no bar Com outra mulher, meu Deus, eu tava lá A lágrima escoeu no copo Foi quando eu misturei bebida, amor e ódio Foi quando ele chegou no bar A lágrima escoeu no copo Foi quando ele chegou no bar Com outra mulher, meu Deus, eu tava lá A lágrima escoeu no copo Foi quando eu misturei bebida, amor e ódio Foi divórcio Paranítico A cara e sim Foi divórcio A cara e sim Uma exclusividade entre OCDs, de Salvador, levando sucesso até você Lawane, a voz que emociona Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudades, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Iê, iê, iê Para De queimar o filme que tu mais ama Assistir, não fala E no meu papinho você não vai mais cair Quando tu bebe Coloca a minha cama no teu GPS Bebida entra e a saudade aparece E nessa hora sacanagem acontece Esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lago, meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lago, meu amorzinho gostoso Quando tu bebe Coloca a minha cama no teu GPS Bebida entra e a saudade aparece Bebida entra e a saudade aparece E nessa hora sacanagem acontece Esquece, esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lago, meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lago, meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lago, meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lago, meu amorzinho gostoso Para de queimar o filme que tu mais ama Assiste e não fala Você deve tá esperando mais uma historinha de amor Mas o que venho te contar foi o que o safado me causou E jurou amor e eu correspondi Me dava carinho clichê, foi tudo engano Na primeira oportunidade, ele me deu um cano Foi traição, a cara dura foi só traição Foi traição, pra piorar foi com a conhecida Sei que tá doendo, mas não há isso vai passar Sei que tá sofrendo, vai recuperar Vai se superar Sei que tá doendo, mas não há isso vai passar Sei que tá sofrendo, vai recuperar Vai se superar Vai se superar E pra cantar E pra cantar comigo, meu parceiro Vou cantar Vamos cantar Você deve tá esperando mais uma historinha de amor Mas o que venho te contar foi o que a safada me causou Me jurou o amor e eu correspondi Me dava carinho clichê e tudo engano Na primeira oportunidade ela me deu um cano Foi traição, na cara dura foi só traição Foi traição, pra piorar foi com uma conhecida Sei que tá doendo, mas uma hora isso vai passar Sei que tá sofrendo, vai recuperar, vai se superar Foi traição, na cara dura foi só traição Foi traição, pra piorar foi com uma conhecida Sei que tá doendo, mas uma hora isso vai passar Sei que tá sofrendo, vai recuperar, vai se superar Sei que tá doendo, mas uma hora isso vai passar Sei que tá sofrendo, vai recuperar, vai se superar Música Vai começar a mesma história Eu te amo e não vou te deixar Mas foi o que você falou lá atrás E eu não quero mais chorar Tem um cara ali Tentando me fazer feliz, tentando me fazer feliz Mas você ainda tá aqui Ainda dói quando falam em ti Você me magoou Só quis brincar, mas agora acabou Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Suas chances esgotaram Já tem outro em seu lugar Ele tá aqui, lutando por mim Tentando me colar E você aí, tentando me quebrar Outra vez Ele tá aqui, lutando por mim Tentando me colar E você aí, lutando por mim E você aí, tentando me quebrar Outra vez Mas não vai conseguir Mas não vai conseguir Mas não vai conseguir Vai começar a mesma história De te amo e não vou te deixar Mas foi o que você falou lá atrás E eu não quero mais chorar Tem um cara ali Tentando me fazer feliz Mas você ainda tá aqui Ainda dói quando falam em ti Você me magoou Só quis brincar, mas agora acabou Eu não vou mais voltar Suas chances esgotaram Já tem outro em seu lugar Ele tá aqui, lutando por mim Tentando me colar E você aí, tentando me quebrar Outra vez Ele tá aqui, lutando por mim Tentando por mim Tentando me colar E você aí, tentando me quebrar Outra vez Mas não vai conseguir Vai começar a mesma história Uma exclusividade Entre OCDs De Salvador Levando sucesso até você Levando sucesso até você Levando sucesso até você